5, 4, 3, 2, 1 fora, mais 60, sobre a direita a fundo, mais 60, sobre a esquerda a menos, mais 4ª velocidade corrente, sobre a direita a mais 60, sobre a direita a mais 40, com S direita aberta, com a velocidade rápida, com a sub-esquerda em cima, sobre a esquerda a mais 80, sobre a esquerda a mais 80, trava tarde, no posto, para a gancho de direita, segundo a velocidade a mais 80, sobre a direita a mais 20, sobre a esquerda a mais 40, sobre a direita a mais 20, não tira, com a sub-direita a trava no terceiro posto, para a gancho de esquerda a mais 100, vai fazer a menos 1, sobre a direita a zona rápida, para a sub-esquerda a mais 40, sobre a direita a longa, não tira a mais 30, mais 30, direita a fechada, segunda velocidade 180 graus para o túnel, mais 80, exatamente, é isto mesmo, esquerda a aberta, fora do início, fecha no fim, fecha a fim, fecha a fim, gira a direita a mais 100, para a direita a aberta, para a sub-esquerda, túnel, para a sub-direita a mais 80, sobre a direita a mais 80, esquerda a aberta, segunda velocidade a meio, mais, mais 40, menos 1, sub-direita, zona rápida, sub-esquerda, sub-esquerda a menos, sub-esquerda a menos, direita a aberta a rápida, cito de te graus, no fundo do teu restaurante, sub-esquerda a mais 40, com sub-esquerda, com sub-direita a 2 em 1, sub-esquerda, sub-direita a menos, não corta, não corta, mais 40, com legenda a esquerda, direita a aberta, corta, abre bem, mais 80, a fundo está à esquerda fechada, esquerda fechada, rápida, terceira velocidade de 180 graus, mais 80, menos 1, sub-direita a longa, de esquerda, tal, manchém, sub-direita no posto de frente, para sub-esquerda a menos, não reduz, para direita fechada, segunda velocidade, para 180 graus, vai para uma zona rápida, sub-direita, sub-esquerda a fundo, mais 60, com sub-esquerda a longa, não tira mais 60, com sub-esquerda a 200, curva tarde, direita fechada, mais 50, terceira velocidade, menos 1, sub-esquerda, para sub-direita, com a esquerda a aberta menos, corta, mais 60, e vai para uma zona rápida, forço fundamento aqui para cima, lá em cima, tens uma sub-direita, muito rápida, sub-esquerda, muito rápida, para sub-direita, mais 80, sub-esquerda, para S, direita a aberta, terceira velocidade, para sub-esquerda, bem por dentro, mais 80, bem por dentro, esquerda a aberta, corta rápido, mais 60, bem por dentro, mais 60, sub-direita, para sub-esquerda, corta bem rente, esquerda, mais 40, para sub-esquerda, para sub-esquerda, para sub-direita, 58, 57, 58, 59, que pera, sai do folha da p*** do 59. Ah pá, não me lhe agres, não.